O projeto Mandacarô já existe há quatro anos. A população reclama que o mato lixe e a falta de pavimentação tem prejudicado bastante os moradores do local. Ah, Beto, estamos aqui hoje! E viemos vingar mais um problema na região leste da capital. É ou não é? É isso aí! Beto, a situação aqui está complicada demais. Vingadores, olha só, Beto, mostra aqui seu barriga. O lixo tem predominado no local, o mato, não é isso? Beto, olha, aqui tem um campo também próximo, não é isso? Que a população reclama demais sobre esse campo também, Beto. Porque o campo está completamente abandonado e esquecido pelo poder público. Olha como você pode ver, toda essa área, Beto, também tem muito mato. Até animais se encontram aqui também, entendeu? E, claro, a população vive reclamando também por falta de pavimentação na rua aqui no projeto Mandacarô. Todo mundo joga lixo aí, até os caminhões, caminhões de matéria de construção jogam lixo aí. O que a gente deseja é limpeza também, limpeza e também iluminação, né? Porque a segurança aqui não tem, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, aqui não tem televisão não, né? Tem. Tem, a papo que é menino de mar, né? A gente pega. Minha gente, vem cá. Achei uma amiga, Beto. Rosinha. Você, você, fale, meu filho. Beto, meu amor, um beijo pra você. Bom, mande... Você tá vendo aqui o projeto que não tá nada bem, né? Um lixo, os moradores jogam e a prefeitura não vem pagar o lixo, Beto Rico. Tá tudo errado aqui no projeto. Ai, mostra aqui a tua barriga. Mostra aí, mostra. Minha gente, como é que pode? Vai, gata! Nós somos os... Zingadores! E viemos zingar mais um problema. É ou não é? É! É com você, Beto! Beto! Tchau, Beto!